E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Sabadão volta pra casa tranquilinho, que eu vou matar a cara que perde pra mim. Sabadão volta pra casa tranquilinho, porque você realmente tomou uma zoa pro Livi, eu me sinto Kunguilau, eu me sinto Bruce Lee, porque você copia o flow, lá de puta de Paris. Não copia o flow não, animal, você passa mal, você fala até que você é o Kunguilau, só que nessa você se fudeu, sabe você não entendeu, só que eu sou o monstro, o corpo da corra é eu. Sua rima não ecoa, pega o chapéu pra moedinha, você me entrega uma rima boa, acho que não, só você se fudeu, você enfrentou eu, porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus. Mas travou, não entendi, ou foi dentro de sedentor e inovar, responde Livi, sabe que você se afog, mano, na improvisação, Kunguilau, dentro de São Paulo, nunca fez vagão. Eu não travei, ah, não travei o round, isso aqui foi só um scratch, ah, do DJ Ader XZ, se fudeu, não travei, cê que travou, agora cê manda o seu, porque eu nem vi um flow seu. Isso daí foi um scratch, calma, então me escute, foi um scratch, scratch, é caixa, scratch, bandicoot, cê não entende que rimando agora, cê não sabota, scratch, bandicoot, só que a banda, Brenos Corta. Branda, Brenos Corta, dita, quer, a banda, barra, fruta, bate na sua cara, não importa, grita, umga, umga, você me faz aqui, isso não é o detrote, tá achando que eu sou prato, eu sou mais forte da norte. E é mais fraco que a leste, então meu bem, eu não sei. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio pelo cara, hein rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada, conto com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal, RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você falou que eu era fã de boom-bap na track, por isso que a moto que eu tenho é sagacidade, quando eu tô rimando eu só falo verdade, tô com o boom-bap, você se fudou na modalidade, então bê, você não entendeu, que a chuva é quente no boom-bap, você sabe que agora você não existe, você não é MC, você não pode ser idiota, com certeza o meu vídeo explotando aqui. Você só falando destaque, na verdade você só mandou suporte, eu sou MC, eu te mando em qualquer um, tô mais forte. Oh Vater, mas em 3, 2, 1, e aí eu sou mais forte, isso está super, eu preventei o seu attaco, faço muito Undec ared, sabe por que eu destaco? É o MC mais forte contra o MC mais torto! Falando de como é forte, cê vai se fuder, você tá ligado, na loja eu chego no sapatinho, eu sempre estou devagarinho, o flow você aprendeu com elé, o部que aprendeu sozinho. Oh Planning', eu vou te mandar Ras up, ai vôoMY, eu vou te mandar Turkey, me amar pra cá, não eu sou mais forte, euپIM, eu interpreto algumым, do estaco eu vou te mandar um防, eu te mandar um soutenão pra tal, mas em umWeb. Percebeu, essa aqui é improvisada, eu sei que toda vez que eu faço isso eu comproviso É toda pra cá, vamos aí, vamos lá, vamos nesse rato 3, 2, 1, e lá Realmente eu tô nessa improvisa, eu faço esse verso que eu faço E vai tomar porrada, o fã de Guarulhos tá perdido, é que é pra cá 3, 2, 1, e lá Consegue o fã de Bumbé, vou te ensinar nessas linhas Hoje eu mato o Dery, que ainda saiu com a folhinha Tá entendendo, cê não entendeu, há pouco medo Fez o fã de Bumbé, pua o Dery, o abrigo é o sério Cada vez, cê vai se fuder, do início ao sim Esse cara não faz a RAP, vai morrer aqui Cabe por que cê não faz a RAP assim? Tem que repetir, irmão, pra morrer, quem é que vem? 3, 2, 1, e lá 3, 2, 1, e lá Quando você se repite, irmão, sabe que eu vou te bater Requisito é versado, cê não vai desenvolver Por isso que agora cê perde Cê repete o fã toda semana, vai te chamar de de Fidelis De Fidelis, isso que vou até falar, você tá na pele Calma aí que eu tô de Fidelis, eu te mato com calma de Fidelis Porque eu tô de Fidelis pra minha alma Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio Deixa o like, se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Deixa eu tentar rimar e mostrar que é incrível Perdi o respondendo, atacando, vai ser muito difícil Mas não tem problema, eu continuo no improvisado Deus já me abençoou, eu não era escolhido, mas eu fui esforçado De verdade, na improvisação Pra tu é pouco que tá bravo, mas chegar na aldeia pra mim já é revolução Sem neurose Só acostuma Ah, tu já ganhou a aldeia várias vezes Deixa eu ganhar, porra Só quero ganhar uma Fica tranquilão Vai em cinco pontos Se eu ganhar eu vou te mandar aqui então Pra mim você tá de marola Deixa eu ganhar porra Já viu que perdeu Já tá fazendo discurso de quem vai embora Já tá no fim do chulha, sabe quem eu já ouviu Hoje acontece um milagre, você não viu o jurado votar em mim Você não tá entendendo essa visão Salão votou em ti, pra mim tá nada a mão Caralho Aí o cara ganhou no jurado, mesmo assim ataca Tu tá de sacanagem Eu pensei que era só MC que não é famoso Que tinha completo de inferioridade Mano Foi improviso Johnny, esquece o jurado, a batalha é comigo Sabe o nome, eu desespero Melhor atacar a lança Ficar rimando contigo, eu sei que é dois a zero Foi do respeito, meu mano Sabe que hoje você nem tá rimando Começou o segundo rap Eu sei que eu já Ah, porra Começou entregando Na verdade, não No sapatinho O nome disso é tática de jogo Papelar e a plateia botar em mim Simproviso Eu admito mesmo Mas tu é esquisito Porra, meu mano Aí a vida nem te cobra Pode ser um bom político Tu ia roubar e admitir se você rouba Papo reto, mano Só rimando em testo Você ia ser um bom personagem Pra fazer o próximo candidato honesto Eu que tinha que ser político Olha o que ele tá falando Tu tá prometendo toda hora Pra me dar dinheiro Mas agora ele vai falar Tô gastando Ó, sem sacanagem Tá gerando de prova Falando que ele vai me dar 500 contas E pagando a passagem Tá gerando meu chato Meu pico visado Agora é assim do parceiro A sua passagem do busão Mas faz um favor pra nós Sem marola Só passagem tá paga Já vou comprar aqui Vira suas costas Aí vai embora Pô, pô, pô O opão já botou no flow Cê tá ligado que eu rimo rápido e slow Tanto faz Você sabe que cê perdeu no meio da plateia Cê falou de avião Eu te mati Cê ficou tantas ideias Tá aquele jeito Sabe que eu rimo até em slow Eu tô tipo atacante, mano E eu tô show Gratificante o quanto que o Apollo rimou Tipo avião Sou artilheiro Eu vivo de com Pode que eu manda se fuder Tua viagem é ser você Derrota sempre com você Ah, quanto é se fuder Por isso que eu mando na mensagem Cê não ouviu o sabotagem Otário Rap não é viagem Ah, por isso que eu te ensino Aqui eu tô brindo Cê sabe que eu sou frapeiro Essa tá informação Seu crame vai parecer um bagageiro Você não tá vendo, meu mano Que eu sou rimara que o tempo inteiro Mas o rap não tem nada Por isso que eu piso tipo piseiro Rap não é viagem Mas no sentido literal Você tá ligado que eu mato Quanto eu tô rimando no instrumental Rap já fez eu voar tão alto Fez eu me percai na frustração Como que o rap não é viagem Tipo ele, eu viajei tanto de avião É tipo avião É uma coisa que você não sabe É tipo lá O governo tem coque branco Avião da COBE Você não tá vendo, meu mano Que é que o verso Você não sabe Você é FAB Mano, eu sou a Zé Cade Me chame LAB Mano, avião até da FAB Lá tem cocaína Você não localiza O seu avião é econômico Tem pouca rima Você tá ligado Que o solo já te matou nessa prática Já que você não consegue Manda até uma resposta Eu tô te matando Só usando a minha multisilábica Você é muito especial Você não tem formação Ele pediu na linha que espreita Eu sou um além da expressão Você não tá vendo, meu mano Que eu mando aqui na improvisação É que o conhecimento Que eu tenho Vem direto na mente de outra dimensão Tá ligado a falar que você é um idiota Quando você rima Vem ter só conta lorota Você fala até de AliExpress Porque quando eu tô rimando Eu tô entregando sua derrota Você tá ligado Que você perde o papo na MC Já que o papo é algo que entrega Você vai perder Eu comemoro o veneno Eu sou um Shopee Shopee Tá ligado que eu vou ser pronto Mas eu perdo de japonês Se eu pedir um cupo de desconto E tá vendo meu mano Que agora a gente chegou A gente já live Diretamente de Brasília Piscada de crowd Você vai ganhar um É que é isso grátis E agora Também tô no meu corre Eu represento a zona sul Eu sei que você também é hip hop Na MC comum Mas eu não quero perder meu tempo Meu parceiro com o Zuzum Zum Ele foi ensinar pro filho Falar Gugu Dadai Falou Dadai Gugu Porque tá errado se perdendo no beat Ele não soube acompanhar o grito Meu parceiro eu tenho limite Por isso mesmo agora Você vai ver no parceiro Inserce Não se estresse Na vida que você vive Eu só me inserce Meu pai me ensinou A não pegar na goque E a vida me ensinou A planta rima Nesse hip hop Como eu disse O correu do morre Fui ensinado A Gugu Dadai E ele só gritou Hip hop Eu chego na batida E eu digo que essa porra Que vai salvar minha vida Sabe por que eu mantenho o brilho? Você acha que nós educa o menino? Eu que eduquei o meu filho Da hora Essa é sua obrigação Por isso mesmo No seu caminho Eu vou mostrando a situação Mano Se for Mostra até o vídeo De uma grão Pra inspiração Ele vai gritar O Adawel Meu pai é vacilão O Adawel Abre mais um prêmio Dois Um Vem pro pai É o Adawel Vai preferir gritar pra rima Vai falar Putz putz É o Sebastião Aí deu uma volta por cima Sabe por que a rima é verdadeira? Ô Tais mania Aqui está o Adawel Que o microfone é madeira Vai dar ela de novo Vamos levantar a mão E só da risada do bobo Na hora Essa é a pegada Meu parceiro Você fez a inspiração Vai voltar a piada Da risada do bobo de verdade Que a risada de você É o combustível Da fome Da minha vontade É a função Aqui tem MC de rima MC de morrgão É E clome não Cada um no seu corre Meu parceiro Se eu não currer Não correr Não se fode Eu tenho que fazer meu corre Pra poder marcar O Adawel É só um bordão Que fez eles parar Pra me escutar É Improvisado Enquanto esperamos Tem bordão E nem assim precisa Ser escutado Sabe que eu não pego na jovem Quer saber meu bordão Não é gritar meu nome É fazer eles gritar RIP Obrigado de coração Mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rima Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas Desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rima Solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Solo HD Aqui Aqui Rima Solo HD Rima Solo HD